O cachorro morreu depois de ser transportado dentro de um compartimento de bagagens. O percurso da viagem foi de Sousa até a capital. São mais de 400 quilômetros. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o dono do animal revoltado com a situação. A constatação da morte do cachorro gerou revolta. Meu cachorro tá morto por causa do Guanabara. Não deixaram meu cachorro em cima. Não deixaram. Abre a porta de mim. Meu cachorro morto. Morto. Sabe o que é um cachorro morto? Não deixaram o cachorro em cima. O cachorro tá aqui morto. Morto. A imprensa Guanabara é uma... Mataram o meu cachorro. Morto, 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 morto. Culpa do Guanabara. Isso é coisa que se faz. O caso foi registrado no terminal rodoviário de João Pessoa. A família viajou da cidade de Sousa, no sertão, até o litoral paraibano, na capital. Foram 440 quilômetros percorridos durante a madrugada. A família alega que até tentou comprar uma outra passagem para que o cachorro Todd fosse junto aos passageiros. Mas a empresa não teria concordado. Ainda de acordo com os donos, o budogue francês de apenas um ano de idade fez o trajeto numa caixa especial, junto com as bagagens, durante mais de sete horas. Revoltados, os responsáveis pelo cão registraram o boletim de ocorrência contra a empresa de ônibus. Em nota, a Expresso Guanabara afirmou que em 26 anos de história, nunca registrou nenhuma morte de animais em seus ônibus. Disse ainda que transporta animais domésticos diariamente, tanto no interior dos veículos, quanto no bagageiro, desde que atendidos os requisitos necessários. História lamentável. Outro caso